Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, gente, um lembrete aqui, antes de mais nada, tá, a partir das 18 horas, tá, então se você quiser participar das nossas livezinhas, tá tendo um drop da Twitch, certo, vai até o dia 15, assistiu a live, em uma horinha você vai receber nos cosméticos, são 3 cosméticos, tá, então se você quiser assistir a live das 18 até as 23 horas, só entrar online ali, aí você assistir a live, nossa, é só ganhar, beleza, e tem sorteio também, tá, tem um sorteio diário aí a partir das 22 horas, tá, então tem um sorteio às 22 e às 23, show de bola, então é o seguinte, eu vou engasguei aqui, tem um daqueles posições, gente, em dúvida, tá, navegação, vamos ver quais os airframes são disponíveis aqui, ó, tá vendo, dúvida, e lembrando que você não precisa de maestria nenhuma pra tá aqui fazendo dúvida, show, só vem aqui fazer a jornadinha de dúvida, aí você vai liberar circuito, no circuito é onde você ganha um desses 3 airframes na semana, tá, então você escolhe aqui qual que é interessante, bom, a Garuda eu uso muito pra sobrevivência, Baruque pra sobrevivência, e Eldrin é um suporte pra gerar mana, dá pra dar um dano também, mas eu uso muito como suporte, tá, em várias missões, qual que é o mais chatinho de pegar, seguinte, a Garuda, você vai fazer fortuna, ó, vamos lá, aonde você pega os 3 airframes aqui, as manada, tá, você vai ter que liberar aqui, ó, em fortuna, vou dar um pouquinho em fortuna pra você ver, tá, aqui, ó, em fortuna, tá, em Vênus, tá, você vai aqui, vai ter as missõezinhas e tem que ocupar o sindicato, o Baruque, você vai precisar de estar no level máximo do sindicato de fortuna, pra estar pegando as partes, vou até comprar as partes pra eu colocar ele no helmet pra mim, ó, seguinte, ó, e a Garuda, vai fazer as missõezinhas, e a Eldrin é mais chatinha, eu acho que a Eldrin é mais difícil, ESC, viagem rápida, vamos no que é o Dico, o que acontece, gente, ó, minha reputação aqui tá no level máximo, certo, porque, pra ter acesso a uma mesa aqui, ó, vou apertar ESC pra vocês verem aqui, ESC, ESC, viagem rápida, vamos aqui com a Little Duck, tá, a Little Duck, você tem que falar com ela, eu aperto 5, só pode falar com ela se você usar o seu teno, beleza, aqui tem o que, ó, reputação, né, tá no level 5, você vê aqui em oferendas, o que a gente tem aqui, ó, tem um Baruque pra comprar, ele usa 5 mil, tá, 5 mil de reputação, ó, deixa eu comprar aqui uma, meus BPzinho, um BP desse, que eu vou fazer esse aqui, ó, pra colocar num helmet, vamos pegar esse também, certo, e mais um desse aqui, ó, eu tô gastando ponto aqui de reputação, tá, gente, O que é interessante também, você upar Fortuna, você vai ter acesso aqui, alguns Arcanos, que você vai usar muito pra caçar de Eidon, então, você que quiser farmar Arcanos aí, bons, com Menejais, e Guardian, vai ter que upar Fortuna, o level máximo, tá, é uma dica pra você, tá, então, assim, o Baruque é fácil pegar, então, eu não faria ali no circuito Baruque, não, tá, eu pegaria igual eu peguei aqui, certo? Agora, é o Dream, aí o Dream, é, deixa eu até mostrar onde que você pega o Dream, ó, deixa eu ver uma coisinha aqui, ó, deixa eu deixar solo, pra você ver, é o único que faz, o único que faz farmar o Dream, ó, é rapidinho ali, depois a gente volta pra cá, pra, 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 pra você ver aqui, Eu acho que compensa mais fazer o Dream, por causa do trabalho que vai ter aqui, que assim eu já te mostro certinho, porque vai ter que farmar, sabe o que? Vai ter que farmar térmica, 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 acho que é, térmica deluída, quer ver, ó, olha o que vai acontecer aqui, ó, vou apertar o T aqui, certo, ó, não tem disponível ainda, tá, é térmica, 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 térmica deluída, térmica deluída isso aqui, ó, tá vendo, térmica deluída, isso aqui, ó, apertar o T aqui, ó, isso aqui, ó, eu tenho um 18, o que acontece, tem um evento, ele vem em vez de quando, tá, mas ele é bem simples de vir, fica 15 dias fora, depois volta, é um evento onde você vai farmar isso aqui, tá, pra você ter acesso a uma mesa aqui, ó, deixa eu apertar essa aqui, deixa eu pôr aqui o M aqui, ó, vou fazer uma viagem rápida, aqui pra dentro, tem essa caverninha aqui, ó, a exploradora, tá vendo, ó, deixa eu pôr pra cá, aí você vai ver, é, por isso que eu acho que a idurinha é mais difícil de farmar, ó, tá vendo aqui, ó, vai ter uma caverna aqui, certo, vamos aqui, a caverninha, cadê, tá aqui, ó, essa caverna aqui, ó, tá vendo, ó, no pé desse arco aqui, tá vendo, ó, no pé desse arco aqui, ó, certo, vou tentar te mostrar aqui, eu não vou chamar ela, mas eu vou entrar lá pra te mostrar uma coisinha, tá, só pra gente ir rapidinho ali, ó, todo jogo tá só, não vai demorar pra carregar, e ela é um pouquinho chata pra matar, eu vou deixar depois no finalzinho do vídeo aí, um vídeo sobre como derrotar ela, tá, gente, aqui, ó, aqui, ó, cadê, ó, aqui, ó, tá vendo, ó lá, condensador de térmia, ó, gastar térmia, né, gastar térmia diluída, chama aqui, gasto um, mato ela, e aí tem um outro, deixa eu voltar aqui, retornar ali pra, peraí, a gente aperta a ESC, volta a missão, volta pra fortuna, beleza? Então eu acho que dessa rotação que tem aqui, eu faria a Eldrinha, por ser não só chatinha de farmar, mas tem esse trampo de matar essa aninha aí, que é um boss, e tem toda uma mecânica pra matar ele, beleza? E a Garuda, quer ver, ó, viagem rápida aqui, ó, pra finalizar, vamos ver aqui, nossa, eu digo aqui, ó, tá, e a Garuda, nas recompensas, ó, contrário das recompensas, vai ter aqui, ó, ó, você vai formar o chassi, tá vendo, ó, é de boa, vai formar o sistema, e também você vai formar aqui o neurovisor, certo? Só que o BP, assim que você fizer Vox Solaris, pra conseguir o BP de novo, pra fazer completo, né? A pessoa fala, pô, não, como que eu adquiro, eu quero colocar no Helmet, né? Eu quero formar pra mim, mas quero formar o Helmet. Tem alguns itens que também vende lá no, qualquer Relay, tá? Aqui, ó, só pra gente finalizar o vídeo aqui, deixa eu aqui na Terra mesmo, pra vocês verem aqui, ó, lá no Relay. Que aí a pessoa fica perguntando, não, mas eu quero colocar no Helmet, Eu preciso de outra Garuda, outra, outra Eldrin, outro Baruki, como que eu faço? Tem algumas coisas que vai estar na rotação, mas, se você tiver paciência, quer ver, ó, ESC, aqui de novo, ESC, viagem rápida, tá vendo aqui, ó, Vamos falar com o Cephalon Simaris, tá? Aqui, ó, quando você escanear ele, vai ter o que aqui, ó, as oferendas? Você pode estar também me pegando aqui, ó, aqui, ó, Gara, Garuda, viu, um BP, ó, Foi aqui que eu peguei mais um BP, porque tem BP que você não tem disponível, Poxa, eu queria pegar as partes, mas não tem outro BP, você vem aqui, tá? E custa 50 mil de reputação, beleza? E aí tem outros itens também aqui, ó, show? Tá? E aí, Revenante, aí vai outros itens. O que é interessante aqui, gente, essa parte que veio de dúvida aí desses circuitos, É uma mão na roda, principalmente quando vem Proteia, quando vem Sarin, Tem alguns Warframes aí, fica esperto, tá? Então quando vem aqui, ó, dúvida, então você aproveita aqui. Eu não vou fazer nenhum desses aqui, porque eu já tenho já, né, a Eldrinha disponível, Já que eu peguei bastante, tenho bastante Garuda, vou só pegar o Baruque aqui, Mas, como eu fiz pra vocês, eu fui lá, já comprei as partes, tá? Então, se fosse você, eu faria a Eldrinha aqui, que eu acho mais chatinho de pegar. Falou, gente? Deixa eu ir lá aqui no vídeo, e mais uma vez eu te convido aqui, A parte das nossas livesinhas, a parte de 18 horas, na Twitch, tá? Então tá tendo um farmzinho aí de itens, entrou na live, Cada uma horinha você vai ganhar, e tem que vincular a sua conta, né? Vincular a sua conta no site da Twitch, e também no site do Warframe, tá? Pra poder estar recebendo os itens lá. E vem baixar nos sorteios, nas nossas conversas lá, será bem-vindo, falou? Então minha diquinha é que você farme a Eldrinha aqui, tá? E os outros dois são mais fáceis. Fechou? Deixa o like no meu vídeo, até mais, valeu, tchau!